Olá pessoal, sexta-feira 13, Orlando, Flórida, Estados Unidos. Eu estou aqui saindo para fazer mais uma caminhada aqui de bicicleta, pedaladas por Orlando. E nós vamos aqui conversando, pedalando, pedalando e conversando. Aqui dentro do condomínio ainda. Hoje eu vou sair por aqui para mostrar para vocês essa parte aqui do condomínio. Condomínio lindo, 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 lindo. Muito organizado. Então temos até umas coisas que deixa a desejar, mas eu não estou aqui para criticar, estou aqui para colaborar. Hoje, saio de casa assustado com a proporção que esse coronavírus está tomando em todo o mundo. Para os animais. Uma propagação, muito preocupado com o número elevado de óbitos, especialmente na Europa. A coisa começou na China. A China ainda é um país muito fechado. Então, começou na China. Os chineses, inclusive, ficaram... Os Estados Unidos fecharam as portas para os chineses aqui. Faz alguns dias já. E ontem, essa semana agora, o presidente Trump resolveu restringir o acesso de aviões vindos da Europa, exceto da Grã-Bretanha, do Reino Unido, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Então, a situação fica complicada. A situação fica muito complicada. Porque nós temos notícias de milhares de mortos. Milhares de mortos. Aí tem um carrinho aí tocando uma música. Please. Situação complicada. Na Europa. E... Porque a gente tem que torcer hoje. Rezar e torcer. Eu me perdi aqui, dentro do condomínio aqui. Eu me perdi aqui. Cadê a saída? Eu me perdi. Então, hoje a gente tem... Vamos ver o carrinho ali. Nós temos que rezar e torcer. É pela cura. Pelo... Pela cura. Pela descoberta da vacina. Pela descoberta da vacina desse vírus. Então, hoje eu... Saio aqui. Já fiz hoje uma live. Hoje, dia 13. Sexta-feira, 13. Vou sair por esse portão. Senão eu não perdi. O condomínio aqui é muito grande. E fácil de perder aqui, se não tiver cuidado. Aqui tem umas coisas interessantes. Esses carros aqui são mercantil. Que as pessoas fazem as compras e trazem. E ficam aqui abandonados. Eu não concordo com essa postura, não. Eu acho isso um absurdo. Porque causa um prejuízo muito grande. Para os estabelecimentos comerciais. E eu acho que não é nada ético. Da parte do consumidor. Tá aí, ó. Um carrinho aqui é abandonado. Em pleno meio da rua aqui, ó. E aí, quem vem buscar? Tem outros ali abandonados na parada do ônibus. Eu vou até lá para que vocês possam ver. E essa é uma postura que eu não concordo aqui. Seja do cidadão americano. Seja do cidadão brasileiro. Que porventura esteja aqui. Ou de qualquer outra cidadania. Eu acho isso assim. Uma falta de ética, de vergonha, de respeito. Você ir no mercantil fazer as compras. Traz o carro e deixa aqui. E o mercantil vai ser obrigado a vir buscar. Aí tem aqui. O nome da rede de supermercado. Aqui, no caso aqui. É uma das maiores dos Estados Unidos. Estou vendo aqui, do Walmart. Que não tem culpa de nada. O estabelecimento comercial não tem culpa de nada. Como é que ele deve fazer? Restringir a saída dos carros. Além do estacionamento. Ele vai lançar um programa. De educação. As pessoas vão ser obrigadas a. A não fazer isso. Poderá ser um caso de polícia. Até que ponto isso causa prejuízo. Até que ponto isso está correto. Está errado. Eu não sei. Estou apenas relatando aí uma verdade. Eu não quero me meter em assuntos políticos aqui. Haja vista que eu. Sou apenas um turista. Tanto é que esse vídeo aqui vai para o diário de um turista. E eu estou andando aqui pelas ruas. Fazendo aqui. O relato. De coisas boas. Interessantes que. Eu esteja vendo aqui pelas ruas da América. Inclusive. Fazendo também. A minha biografia. Então. Eu vou aqui encerrar o vídeo. E vou continuar. Vou postar. No nosso canal do YouTube. Diário de um turista. Luiz Antônio Lima. Muito obrigado.